Cenas de uma CPI O PSB confirmou Marina Silva como candidata a presidente da república no lugar de Eduardo Campos O ex-governador de Pernambuco morreu na semana passada em um trágico acidente aéreo no litoral paulista O líder do PSB na câmara, deputado Beto Albuquerque, foi confirmado como candidato a vice-presidente Mais detalhes na reportagem de Carolina Nogueira Agora como candidata a presidente da república, Marina Silva falou sobre as coligações nos estados que vinham sendo articuladas por Eduardo Campos Ficou mantido o acordo para que Marina acompanhe as coligações apoiadas pelo PSB em 14 estados Onde o acordo não foi possível, como nos maiores colégios eleitorais do país, Rio de Janeiro e São Paulo Marina Silva fica desobrigada de subir nos palanques do PSB A única diferença é que a figura de Eduardo que estava manejando esses compromissos Passa agora a ser a figura de Beto, da mesma forma E eu continuo preservada de acordo com aquilo que havíamos dito que faríamos Candidato a vice, Beto Albuquerque, assegurou que ele representará, a partir de agora, o PSB nessas coligações Não há nenhuma alteração nisso e eu estarei lá sempre representando em todas as atividades desses estados O pensamento do PSB é a tarefa que me cabe como candidato a vice-presidente Prestigiar em todos os estados essa realidade E a Marina estará emanada em todas as outras frentes E aí E aí E aí Obrigado.